Falou pessoal, chegando aqui com saia rodada, mais um vídeo de cantores e bandas, de ônibus de bandas e cantores nessas estradas do Brasilzão aqui hoje com saia rodada, pedido aqui do canal, pessoal aqui pedido do canal, nós vamos saindo aqui, vamos sair de São José do Rio Preto, vamos ver se dá para entrar e vamos saindo aqui desse circo aqui que nós tivemos um show aí, da saia rodada aí, nesse circo aí, tirar uma foto e vamos lá para Limeira, mais uma vez vou deixar um abraço aí, essa esqui aqui foi feita pelo O Anônimo, tá fazendo os testes aí com esquis aí, tá muito, tá aí, tá aprendendo, mas temos os parceiros que estão, que fazem as esquis, tem as lojas dele aí, os profissionais do negócio, se você quiser alguma esqui aí, só falar com eles, que são Adriano Nogueira, Felipe Alves e também o nosso companheiro, é, Fábio André, que é lá do, as bandas lá do sul, né pessoal, do Rio Grande do Sul, do Paraná, que é lá, Paranazão aí, então ele, ele faz as esquis aí e vende, o, o Fábio, o Fábio André, que é da sua rádio, web, rádio virtual, ele não está vendendo, opa, vai para lá, mano, eu quero entrar, não está vendendo a seta aí, então ele não está vendendo, mas temos dois aí, que vende aí, vende os pacotes lá, profissionais, várias esquis aí do canal aqui, que você já viu aqui, que é o, é o, é o, Adriano Nogueira, e também o, o Felipe Alves, tem as lojas dele, vou deixar aqui a descrição, agora, o Fábio André, e esse daqui também, essa esqui aqui, é do Fábio André, que é as bandas lá do sul, ele, 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 ele fornece para você, rodar o seu ônibus aí, onde você joga aí, você simbola aí, mas é o seguinte, você tem que, vou deixar, você dá um toque para mim aqui, se você não conseguir falar com ele na rádio, web, rádio virtual, eu deixo a descrição aqui, você entra, você dá um toque para mim aqui, eu mando o face dele, aí você já fala com ele, ele fornece a esqui para você rodar, cara aí, gente fina, então vamos hoje aí, com saia rodada, essa esqui maravilhosa aqui, maravilhosa, com essa banda maravilhosa, esse ônibus maravilhoso aqui, muito legal, vou tirar uma foto aqui, estamos indo lá para mais um show, farolzão de milha, com saia rodada, foi um pedido aqui do canal Carlão Costa, agora não lembro a pessoa que pediu, foi um chegadinho nosso aí, pediu aí, com uma chegada, um inscrito aqui, e é o seguinte, tá aí o seu, seu vídeo aí, seu ônibus aí, espero que você goste, e vamos de frente, você que é novo no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e também deixe os seus likes aí, para animar os nossos parceiros, nós estávamos com cinco parceiros, agora estamos só com três, ainda meio devagar a questão com o trabalho, né, tem trabalho, tem estudos, né, não tem tempo, né, começando no ano aí, então vamos aí, curtindo o som do saia rodada, com essa turma aí, essa morena linda, essa loira aí, tudo gente boa, que anima os, esse Brasilzão afora aí, que legal, hein, é umas músicas um pouco mais antigas, mas é, é assim que é bom, as músicas que o pessoal conhece, que o pessoal pediu para mim, eu não conheço direito as músicas, né, do saia rodada, todas elas, então escolhi essa daí, espero que você goste, depois, se você quiser outro, a gente faz outro, com alguma música que você quiser, você vê que você quiser, né, no DVD, vamos aí, para quem quer saber que jogo é esse, jogo é esse aí, essa carreta aí, Euro Truck Simulador 2, com mod, né, então esse é o jogo, se você quiser comprar, você tem que ir na Steam, é um site de vendas, de games, olha que legal esse posto aí, eita, esse posto não tinha visto não, tá em construção, então reformando, vamos aí, com o saia rodada, estamos no mapa EAA Bus, pessoal, esse mapa, você pode conseguir também no YouTube, você, escreve aí, EAA Bus, você, vai te mandar, você lá, por, o restanho, vai, um vídeo do restanho, embaixo tem lá, na descrição, tem o, o mapa, aí você baixa e instala dentro desse jogo, que é o Euro Truck, que é o que eu te mostrei da carreta, a explicação é essa, para quem, quem quer, escreve aí em Steam, que você vai, eles vão te, no Google aí, que vai te direcionar para o site de, site muito bom, eu uso há 5 anos, quase 5 anos, 7 anos, cadê o, cadê o Zê, meu irmão, e compra lá o Euro Truck Simulador 2, e temos, aí você vai depois, você conseguir o jogo, aí depois, é uma etapa, vai aprendendo aos poucos, para você colocar os mods, os ônibus, tal, aí você já baixando esse mapa aqui, e a Bú, já vem ônibus, já vem tudo, só não vem os esquis, vamos lá, tira, 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 abraço meus amigos, lá do Face, meus amigos aqui do Skype, que estão sempre jogando, jogando multi-play comigo aí, no comboio, o Edson, o Edson do Sul, o Luiz do Paraná, o Wesley do Paraná, e mais um montão de amigos do Paraná, aí, nossa senhora, e mais, eu não consigo lembrar, o Adriano, o Ivo, eita, tem uma turma toda aí, e o pessoal do Face também, está sempre lá, dando uma força aí, dando umas curtidas aí, nos ídios que a gente coloca lá, nas páginas lá, do Euroclube Top Fãs, do nosso amigo lá, Marcos Vinícius, e também, um abraço pessoal da família Rodo Brasil, lá, e da Expresso Tavares, e da TTC, do Felipe Lopes, da de Madureira, então vamos em frente, pessoal, alguns vídeos aí, estão bloqueando o som, direitos autorais, mas eu não peço direitos autorais, então eles bloqueiam, não sei porquê, estou ajudando até, a vender mais, CD né, para o pessoal conhecer mais a banda, aí bloqueiam, é um amigo meu, fiz uma homenagem, ao, querido, original do Rossi, com ônibus, e bloquearam o som né, então não sei qual que é, tem cantor mais famoso, ainda que, está liberado, Vitor Ile, caramba, aí não tem problema nenhum, é sei lá, às vezes é da, é o produtor né, porque, mas não está aqui, não está monetizado, ninguém está ganhando nada, só está pagando propaganda, de graça, ajudando, ajudando eles, e ainda, ainda curtindo né, nós estamos curtindo, os vídeos deles aqui, curtindo o ônibus aqui, pode ser, as pessoas falam assim, não, mas não é esse ônibus, não importa amigo, isso aqui é um simulador, então aí você, vai dessa imaginação, não é agora, mas pode ser, se o dele for mais simples, pode ser que amanhã, ele seja um desse, depende do som, do, da sorte dele né, do trabalho dele aí, então a gente já faz logo, o top de linha, para chegar junto, nada de miséria, aqui é cantores, de bandas, de bandas, bandas e cantores, conhecidos, e aqueles, nem tão conhecidos pessoal, tem vez aqui, no nosso canal, o pessoal perde, a gente coloca, a gente não tem, nem o DVD, nem o C, pega lá um vídeo, qualquer dia, um boteco, e faz um vídeo, e faz o ônibus, o cara não tem ônibus, mas vai ter o dia, se Deus quiser, esquenta a cabeça, então é isso, que é o propósito, do nosso canal, é esse, eu não ganho nada aqui, os meus parceiros, que vendem as skis, eles ganham alguma coisinha, porque eles tem trabalho, porque as skis deles, são muito bem trabalhadas, são profissionais, entendeu, essa daqui não, essa daqui é um skis, mais, mais tranquila né, tá tranquila e favorável, para quebrar um gai né, muitos pedidos, e as pessoas, espero que vocês gostem também, não tá tão ruim, então vamos aí, estamos faltando, 59 km, sai a rodada, esse grupo de forró, que é muito legal, só as boas, tudo que você imagina, brega, brega, tudo que quiser, brega chique, brega eletrônica, todo dia tem um, todo dia tem um, um vídeo novo aí, com o cantor, diferente, novo, às vezes pode repetir, a banda, o cantor, mas a música é diferente, o vídeo é diferente também, como você abaixou no Brasil, vamos lá, vamos lá, estamos chegando, estamos chegando, Limeira, americana, Limeira, Uberaba, vai meu, vai entrar aí, no seta dele, lá de baixo, entre elas, não tem medo não, que nós estamos atrasados, nessa rodada, tem um show, acabou de sair do show, naquele, circo lá, circo legal, pra caramba, lá, e agora estamos indo, e o cantor vai onde, onde o povo está, que ele dizia, no nascimento, ele tem que ir, o artista tem que ir, onde o povo está, pode ser num circo, pode ser no, num desses, esses teatros mais, casa de show, mais famosa, aí do mundo, o importante é ele, satisfazer o povo dele, satisfazer o público dele, o público dele, pode ser aquele mais simples, até aquele mais sofisticado, o artista tem que tratar igual, vamos em frente, saia rodada, quer ver onde que eu vou chegar, aqui onde vou parar, chegando em Libera, aí ali a direita, acho que, tem um hotel por ali, as meninas tomaram uma ducha, as meninas do saia rodada, eu quero caminhar junto a mim, você é o meu hotel, é isso aí, você pode procurar, às vezes você está procurando um cantor aí, dá uma olhada na pesquisa aí, coloca na pesquisa aí, que você vai achar, algum cantor, que às vezes já tem até o vídeo, temos aí mais de 250 vídeos, só de bandas, vamos entrar, vocês estão aí dormindo, eita, pera aí mano, pera aí, está com pressa, tem um hotel ali, vamos ali naquele hotel, para ali no hotel, com a turma do saia rodada, para dar, fazer seu descanso, tirar uma foto aqui, estamos entrando aqui, com esse ônibus DD 1800, 8x2, pessoal, do outro deck, dois pisos, saia rodada, a fotinha aqui, chegando, 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 chegando com saia rodada, no hotel, fazer uma manovrinha aqui, isso aí pessoal, mais um vídeo aqui, terminando mais um vídeo, espero que vocês gostem, espero que vocês gostem, dos vídeos aqui, desse vídeo, de mais alguns, que tem aí, fazer uma manovrinha, básica, câmera dá um zoom, câmera dá um zoom, que legal, aqui dentro, aqui dentro, está tranquilo, tem os supervisores, tranquilo, tem que mostrar, o ônibus, agora é sábado, meio dia, aqui na área, estamos aqui, com saia rodada, saia rodada, valeu pessoal, até a próxima, dê um like aí, deixa tocar mais um pouquinho, da música, do saia rodada, que se não vira, fica muito comprido, que legal, que legal, que legal, no canal, que estão chegando agora, valeu mesmo, dá sempre uma olhadinha, no canal, dá os comentários, se os comentários, te anima a gente, também pra caramba, sinal que o pessoal, está vendo, a gente está, fazendo, fazendo os vídeos, falou, valeu,